As pessoas que já declaram imposto de renda, elas podem estar doando parte do valor devido para as instituições, né? E a gente pede para que doem para as instituições aqui de Guarapuava, né? As pessoas que declaram. Podem destinar pessoas físicas até 6% do seu valor devido e as pessoas jurídicas 1% do seu valor devido quando ela trabalha pelo lucro real. Aqui em Guarapuava as pessoas podem doar para os dois fundos existentes, que é o fundo da infância e adolescência e o fundo do idoso, né? Para doar para o fundo da criança e do adolescente, ele vai, ele pode entrar no site da prefeitura, lá vai ter o ícone do Condica, que é o Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente e lá vai ter toda a explicação passo a passo como ele faz essa doação e lá ele também vai poder conhecer as instituições através do banco de projetos. Então, cada instituição escreveu o seu projeto para participar dessas destinações e as pessoas vão poder ir lá olhar e conhecer os projetos. Lá ela vai doar para a conta do fundo, né? E quando ela doa, ela avisa uma instituição e a instituição ela faz toda a documentação necessária para que isso chegue até a Receita Federal e não caia na malha fina, né? E também para o idoso, né? A gente pede que as pessoas liguem aqui para assistência social, né? Fale ali na sala dos conselhos, eles vão também pegar a conta e o CNPJ para fazer essa doação e ali ela vai estar doando. Hoje, do idoso, nós temos duas instituições, que é o SOS e a IPAPA. A IPAPA, ela trabalha com pessoas que têm Alzheimer e a SOS é acolhimento, né? E também das crianças e adolescentes, hoje em Guarapava, nós temos registradas no Conselho nove instituições. Então, é a Abserda Entre Rios, a Canaã Entre Rios e também tem uma sede no Turbo, as Cáritas Sociais, o Instituto Dom Bosco, o Instituto João Paulo II, Renascer, a APAI, a APADEV e a Fundação Proteger. É muito importante para as instituições, pois elas trabalham sem fins lucrativos e elas conseguem manter suas instituições com esses valores de projetos, né? Então, com essa destinação, elas conseguem fazer um projeto específico e realizar nas suas entidades. Hoje, a gente conversa no Conselho da Criança que a maior dificuldade das instituições é para pagamento de pessoal, né? Hoje, nós atendemos, em média, de 150 crianças diariamente e tem os profissionais que precisam ser pagos, né? Tem todos os custos, né? E é mais fácil a gente conseguir alimentação, os materiais de limpeza do que os pagamentos, né? Então, esse valor é muito importante para as instituições poderem se manter e continuar esse trabalho que é importante aqui para o nosso município de Guarapava. Para quem declara imposto de renda, muda alguma coisa? Não. Ao invés de ela pagar o valor totalmente para o governo, né? Ela tem essa possibilidade de destinar, né? Então, a gente pede para que fiquem atentos, né? Até 31 de dezembro, as pessoas físicas podem doar 6% do seu valor devido e as pessoas jurídicas 1% do valor devido, as que operam pelo lucro real. E as pessoas jurídicas 1% do valor devido, 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 as pessoas juríd